Bom dia, Brasil! Começando mais um, você na TV! Seja bem-vindo, meu amigo! Seja bem-vinda, minha amiga! Hoje é o que eu digo. Polêmica, emoção, traição e detetive. Isso mesmo. Detetive. O marido, o marido colocou um detetive atrás da mulher. Não é teste de fidelidade, hein? É o detetive do programa. O teste de fidelidade é outra coisa. Mas ele botou o detetive atrás da mulher. Eles estão casados... Sabe há quanto tempo? Sabe quanto tempo eles estão casados? Sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo? Estão casados há dois meses. Só dois meses casados. E já botou um detetive atrás da mulher. Então por que casou, meu? É a pergunta que você deve estar fazendo. Então por que casou? Está desconfiado da esposa por vários fatores que você vai saber agora. Entra aqui, Felipe. Entra aqui, Felipe. Bom dia. Bom dia, João. Ô, Felipe, senta aí, ó. Todo mundo deve estar perguntando. Senta aí, fica aí. Fica à vontade. Todo mundo está perguntando com certeza essa hora. Né? Por que que o Felipe casou se ele está há dois meses já desconfiado da mulher? O que que está acontecendo? Conta pra mim aí, Felipe. João, quando era o nosso namoro, a gente namorou dois anos. Dois anos namorado? Dois anos. Você tem mais tempo de namorado que de casado. Exatamente. Está com 10% do namoro. Dois meses casados, né? É. Só que assim, quando a gente namorava, ela era outra pessoa. Depois que casou, se tornou outra pessoa. Mudou da água pro vinho. Tipo? Mudou da água pro vinho, tratamento. A pessoa não quer nem beijar, não quer nem ficar perto de mim. Ficou esquisito. Não quer te beijar? Não quer. Mas vem cá, ela concordou casar com você? Você falou, você pediu ela em casamento? Concordou. Vamos casar? Você conversou com a família dela? Sim, sim. Ela era carinhosa? Era, era. Totalmente diferente do que ela agora. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. A lua de mel foi incrível. É mesmo, é? A gente foi pra Ilha Bela, Praia do Julião. Opa! Nossa! Praia da onde? Do Julião? Praia do Julião. O lugar lindo, hein? O Ilha Bela é lindo. Já estive lá algumas vezes. É lindo, é lindo. Ah, eu escolhi o lugar exatamente pra uma lua de mel incrível. E o casamento foi maravilhoso. Mas do nada virou da água pro vinho. Peraí. No namoro era uma coisa. Casou, depois... Na lua de mel tiveram emoções? Sim, sim, tivemos. Depois da lua de mel, quando vocês foram pra casa, não mais? Passou mais ou menos um mês aí, já mudou totalmente. Zero? Zero. Zero. Ela te botou pra dormir na cama... No sofá. No sofá? Na sala? No sofá sozinho. Assiste a TV aí e fica aí. Ela falou isso pra você? Vocês têm cama de casal, né? Tem, tem. E ela tá dormindo sozinha na cama de casal? Dormia, me colocou, chegava do trabalho... Mas atualmente? Por exemplo, ontem, ontem você dormiu aonde? Dormi no sofá mesmo. Não, não, você não pode estar dormindo no sofá. Dormi no sofá. Foi obrigado. Você tá quanto tempo dormindo no sofá? Um mês. Rapaz... É triste. É triste. Não, é triste. Não, não. A gente, não. Não vamos brincar com uma coisa séria. Gente, peraí. Isso é triste mesmo. Você ama ela? Adoro ela. Eu gosto dela demais. Então, o cara adora. Tem prazer pela mulher. Quer ter emoções com a mulher. Por isso que casou. É normal. Ele quer viver com a mulher dele. E ela diz o quê? O que ela diz que você... Quando você quer falar, ô meu amor, vamos namorar, vamos ter umas emoções. O que ela diz pra você? Ela corre. Ela corre. Ela corre como? Ela diz o quê? Não quero nada, eu tô com dor de cabeça. Inventou as desculpas, entendeu? Tô com dor de cabeça é tradicional, né? É, dor de cabeça é todo... Tá na moda, né? Sempre foi na moda, né? Tô com dor de cabeça e tal. Agora tem outro, tô cansado. Sempre tem alguma coisinha, né? Não dá, meu. Dois meses casado. Então, ela mudou radicalmente. Mudou radicalmente. E você quer saber sobre o que tá acontecendo? Sim, sim. Tem que saber. Bom, é o seguinte, presta atenção. Você deu todos os dados pra nossa equipe de produção, não é isso? Sim, sim. Muito bem. Puseram alguma câmera dentro da sua casa? Colocaram, colocaram. Com a autorização. Com a minha autorização. Tá. Você deu pontos de referência. Ela trabalha? Ela trabalha com bico de restaurante, né? Eu sou gerente de restaurante. E ela faz o quê? Ela faz bico, né? Quando pinta aí um serviço por causa da pandemia. De atendente? Ela foi atendente. Eu conheci ela num restaurante que eu trabalhei. Você quer mesmo saber o que o detetive descobriu da sua mulher? Quero, quero saber. Então é o seguinte, a produção fez uma reunião com a equipe de detetive. Então, duas ou três equipes, não sei. E aí, cada dia, às vezes tem duas, às vezes tem três equipes, dependendo da situação, né? Dependendo do trabalho que vai dar a investigação. Então, a produção se reuniu e montou essa estratégia. Coloca aí, Rafael. Bom dia, pessoal. É o seguinte, ó. A tarde de hoje, tá muito estranha a situação. O Felipe pediu pra gente seguir a esposa dele porque ela tá muito diferente. Bom dia, o que vai acontecer. Eles acabaram de casar, casaram dois meses. E ela tem agido de uma maneira muito estranha. Toda vez que ele chega em casa, ela que não tem um trabalho fixo, tá sempre super bem arrumada. Ela sempre anda dando essa desculpa de que tá com a cabeça, mandando ele dormir no sofá. O questionamento dele é que ela mudou. Ela mudou. Foram dois anos de namoro excelente. Da água pro vinho, ela simplesmente mudou. E ele tá querendo saber o que ela tá fazendo, por onde ela tá andando. Porque ela disse que vai pra casa da mãe e aí ele liga pra sogra. E ela disse que a filha não foi lá e a filha nem passou por lá. Então, ele quer saber o que que tá passando na vida da Daiane. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar esse plantão na porta da casa deles. Pra gente perseguir a Daiane no dia de hoje, beleza? Bom dia, bom serviço a todos. Bom, vai começar a investigação. Nesse momento, vamos ouvir o nosso detetive. Estamos começando mais uma investigação do dia de hoje, detetive. Eu estou aqui na frente da casa do casal agora e tô esperando o Felipe sair pra instalar as câmeras lá dentro. Eu já combinei com ele, já mandei uma mensagem pra ele e ele tá vindo aqui me recepcionar. Assim que ele chegar, eu entro e instalo as câmeras. Esse é o Felipe que tá vindo. Agora eu vou ao encontro dele e vou instalar as câmeras lá dentro. Esse é você, né? Sim, sou eu. Você saindo, porque a equipe de detetive... Pode ter um pouco mais cedo. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu preciso entrar na sua casa pra instalar as câmeras. E a Daiane? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo? Ela tá sendo pesado, porque ela pode não tá entrar. Não corre o risco não de eu entrar e ela acordar? Tá. Você vai trabalhar daqui a pouco, né? Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu instalo as câmeras rapidinho, você fica atento, vê se ela não vai acordar. Daí é assim que eu instalo as câmeras, eu já saio. Daí você pode seguir o seu trabalho no dia normal, beleza? Tá bom, tá bom. Ela comentou alguma coisa? Se ela ia fazer hoje alguma coisa, a rotina dela. Ela não ia fazer um bico mais tarde. Ah, é? Só isso. Sono pesado, ela. Eu vou mostrar as câmeras e vou ficar aqui na frente. Ela tem sono pesado? Tem. Poxa, ela levantou bem cedo, sete e pouco da manhã. Olha lá. É a produção aí, começa a ser. Ó, eles estão instalando. Aí é a sala? É, é a sala, a sala. Sofá onde eu durmo. Sofá onde eu durmo. Esse é o sofá que vocês olham. Esse é o sofá. Que loucura. Ó, você já tá indo pro trabalho? Sim, aí eu tô indo pro trabalho. Bom, então tem as câmeras lá. Né? Obviamente você ainda não sabe o que foi gravado. Agora tem os detetivos do lado de fora. Duas horas depois, ela levantou. Aí deve ser por volta de quase dez da manhã. É quase dez da manhã. Oi, acabei de acordar. O Felipe já saiu pra trabalhar. Eu só tomo um banho, um café, coisa rápida. O que que é isso, mano? Você já vem, só que encontra na esquina. Não para aqui na porta da minha casa, tá? Eu te encontro lá, tá bom? Isso, no horário combinado. Não para na porta da minha casa, tá bom? Ela tá marcando alguma coisa com alguém, mas falou que não é pra parar na porta da casa de vocês. É pra parar na esquina. Agora, não quer dizer... Pode ser uma pessoa, uma amiga, um amigo. Pode ser uma... Tem uma movimentação ali na frente da casa. Ó, a Daiane. Tá estranho. Agora deve ser quase meio dia. Deve ser quase meio dia. Ela tá saindo. Ela falou pra pessoa que ela falou no telefone. Não sei se é homem ou mulher. Ela não vai na porta da minha casa. Ela me encontra nem esquenta. Só que ela não imagina que tá sendo seguida pelo detetive do programa. A seu pedido. Né, Felipe? Exatamente. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá indo. O detetive... Será que é esse carro branco? Ó, é o carro branco. Ó, é o carro branco. Saiu um rapaz. Cumprimentou ela. Mas não quer dizer que seja nada. Até aí não prova nada. Carro de aplicativo não é? Não, de aplicativo não é. Não é, não é. Carro de aplicativo não é. Mas não quer dizer que essa pessoa esteja alguma coisa com ela. João, estamos perseguindo a Daiane naquele carro branco pra tentar descobrir até onde eles vão. É. Até então, até então, não pode dizer que ela tem alguém ou nada. Que ele pode ser um amigo. Um rapaz misterioso que encontrou com a Daiane acabou de parar o carro ali próximo dessa farmácia. Ó, ela tá descendo. Vou ficar de longe. Isso, ó. Ela desceu, acabou de descer do carro. E agora tá caminhando. Ela desceu do carro, mas a pessoa ficou. Mas ela, o cara desceu na... Estacionou na farmácia, mas ela não foi na farmácia, não. O cara que deixou ela foi embora. Eu não sei da rotina dela. Ó, peraí, peraí. É. Ele deixou ela lá, mas... Ah, ele deixou ela... Ele estacionou, deixou ela e ela foi andando pra outro lugar. Ela tá indo pra outro lugar. Você entendeu? Ela não foi na farmácia, ela tá andando pra outro lugar. A minha curiosidade é pra onde ela tá indo. Então, vamos lá. Agora, o detetive, um deles, tá seguindo com o celular, companheira. Olha, ela encontrou... Quem é essa mina? É uma mulher, uma amiga. Pode ser uma amiga. Ela marcou o encontro com essa pessoa. Ela marcou o encontro com aquele homem. O homem deixou ela no lugar. Agora, ela foi se encontrar com essa mulher. Outra mulher misteriosa. Então, o companheiro deve ser amiga, tal, não sei o quê, falando. Mulher gosta de... Ela acabou de encontrar uma moça. Só tinha uma moça sentada já num banco e as duas estão conversando. Tá esquisito. É bem íntima, realmente, elas são. Porque elas estão dando risada, bastante liberdade, uma abraçando a outra. Amizade de mulher assim mesmo. Elas estão levantando e agora vão caminhar. Então, agora eu vou continuar a perseguição atrás delas. Tá rindo. Agora vai saber de quem tá rindo. Fica... Mulher gosta de contar histórias, legal. Mulher... Mulher, quando se encontra... Homem também, quando se encontra, ri, se fala. São amigas, né? Mas... É verdade. É. Até aí, tá tudo normal. Agora elas estão indo pra algum lugar. Onze minutos depois de andar, elas estão ali no lugar... Que lugar é aquele? Loja de imóveis? É, parece. Loja de revestimento. Ou de escritório. É uma... Eu não sei se é loja de revestimento ou loja de... João, a Daiane e a moça misteriosa acabaram de entrar naquela loja de imóveis. Elas estão olhando os imóveis. Isso mesmo. Começando com o vendedor. Estão analisando os imóveis. Então, creio que elas vão comprar alguma coisa. Ou a Daiane vai comprar alguma coisa. Porque elas estão analisando bastante. Ó, estão analisando. Estão lá. O que é que ela está pensando? Ou ela ou a amiga dela? Estão pensando em comprar. Aí a amiga dela está feliz da vida. Ela encontrou o homem. Ela deve ser marido dela. Aquele rapaz deve ser o marido da mulher. Acho que... Você não conhece esse casal? Não, não conheço. Bom, então eles devem estar vibrando aí. Não. O marido da mulher não é porque quem foi na frente foi a tua mulher, a Daiane. E a outra mulher sentou no banco de trás. Ó. Mas aquela mulher ficou feliz da vida. Casmo. Ó, está feliz. Parece que agradecendo a tua mulher. Ela se despede. Ela se despede do homem e dá a outra mulher. Esse homem com o carro branco. Esse homem misterioso. Essa mulher misteriosa. Vão sair juntos e deixam a tua mulher. Mas não na porta da tua casa. Ela está indo para casa na rua de trás. Você conhece a rua, né? Conheço. Ó, você está voltando para casa. Ela já está em casa. Ela já chegou em casa antes de você. Para não causar nenhuma expectativa. Vamos ver. Tudo bem, meu anjo? Oi. Tudo bem. Você já viu a distância? Quando foi o seu dia? Olha, bem difícil. Muita coisa para fazer. Nossa, eu estou até com um pouquinho dor de cabeça. Sério? Mas daqui a pouco passei aqui no remédio. Pronto. Eu estou com fome. Até lá você vai comer. Tem. Vai tomar um banho. Vai tomar um banho. É bom. Eu quero desculpa. Eu vou ver alguma coisa na cozinha. Enquanto você tomar banho. Depois eu vou tomar. Vou tomar. Mas ela não te contou nada. Hoje estamos encerrando a investigação. O que ela teve com aquele casal. Não me falou nada. Bem, ela não te falou nada desse casal. Não falou nada. Zero. Zero. Estranho. Estou sabendo agora. Olha, dia seguinte. Dia seguinte. Vamos ver. Ela pega o telefone. Oi, já achou o endereço? Eu já estou pronta já. Olha, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Me espera na esquina mesmo. Não espera aqui na porta da minha casa. Que curiosidade. Se possível, eu passo até pela rua de baixo. Para os vizinhos não ver, né? Não ficar desconfiado. Porque ele já está desconfiando. E você já sabe, né? Ele já é desconfiado. E a gente também tem muita coisa para fazer hoje. Então, a gente vai correr. Nem sei se vai dar tempo para fazer as coisas todas. Bom, é. A minha intuição não nega. Aí está estranho mesmo. Está estranho. Porque se não é nada comprometedor, ela pode marcar, seja quem for, na porta da sua casa. E ela disse, ó, cuidado também por causa dos vizinhos não saírem comentando. Mas por que isso, né? É o que eu estou querendo saber. Essa história está esquisita. Está esquisita. Me tratando mal. Está com telefonema. Não está falando a verdade. O que está acontecendo? Não tem emoções contigo. Dois meses casados. Ó, ela desce. Ó. Olha lá o carro lá. É o mesmo carro. É o mesmo carro do dia anterior. O carro branco. Aquele rapaz misterioso está no mesmo local de ontem. O mesmo local que ele encontrou com ela ontem, que é numa esquina próxima da casa dela. Que estranho, né, mesmo? A gente vai iniciar a investigação de carro. Ah, ela só pode ficar me traindo. A gente vai perseguir eles. Vamos ver, vamos ver. Não vamos nos precipitar sem ter provas. Por isso que o detetive está seguindo. Você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando você na TV. É uma coisa estranha isso. Olha, parou no lugar. Agora, esse homem está indo junto com a tua mulher. Que lugar é esse? Cartório? É um cartório. Mas cartório, pode ser cartório de notas, tirar fotocópia, autenticação, pagar dívida, negociar dívida, reconhecer firma. Registro civil de pessoas naturais. Está escrito ali. Cartório pode fazer muita coisa. Será que tem algum rolo com ela aí? Você está com alguma dívida, não? Eu não. Será que vai ser? Vai estar cada vez mais esquisito essa história. Está esquisito. Você está querendo vender alguma coisa, algum imóvel, alguma coisa? Comprar? É que eles puxaram no nosso sistema sobre as informações da placa daquele carro, do rapaz misterioso. E o que constou lá é que o seguinte, esse carro está em nome de uma mulher. Só que é uma mulher que faleceu. Então, é uma mulher que faleceu esse ano, inclusive por conta do Covid. Então, o que é estranho é assim. Qual que é a relação dessa mulher que faleceu com esse rapaz? Então, esse rapaz continua sendo uma pessoa misteriosa. Porque a gente não consegue descobrir mais informações. Só sabemos que o carro está em nome de uma mulher e essa mulher faleceu. Só que ela não tinha filhos, não era casada nem nada. E o endereço dela não é aqui em São Paulo. O endereço dela é lá no Rio de Janeiro. Então, essa situação da placa do carro vai continuar sendo algo muito complicado. Mas a gente vai atrás para tentar descobrir informações perseguindo eles. O cara que está dirigindo esse carro, esse carro está no nome de uma mulher que morreu. Lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Então, quem é esse cara? É o que eu estou me perguntando agora. Até eu estou me perguntando aqui. Eu estou dizendo que está estranho. Olha, de novo a mesma mulher. É tudo amigo aí. Tem alguma coisa estranha entre esse casal e a tua mulher, viu meu? Olha, a mulher vai no banco de trás. A tua mulher vai no banco da frente e o cara dirigindo o carro não está no nome dele. Está no nome de uma mulher que já morreu e ela é do Rio de Janeiro. Morreu esse ano, ano passado, não sei. Foi quando? Morreu esse ano. Início do ano. Então, infelizmente... Está muito estranha essa história, está muito estranha. Agora eles estão entrando numa casa. Os três estão entrando na casa. João, os três... João, eu persegui os três e eles entraram nessa casa aqui. Agora eles estão lá dentro e tem uma placa de aluga-se. Tem uma placa de aluga-se nessa casa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui na frente, assim que eles saírem, eu abordo eles para tentar descobrir qual é a relação deles com essa casa, tentar tirar alguma informação. Nossa, aluga-se. Você está louco? Está querendo sair da tua casa? Não, não, não. Para mim, está ótimo na minha casa. A não ser que esse pessoal, esse homem, essa mulher, está alugando, está sendo fiadora. Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi. Desculpa atrapalhar vocês. Eu queria ver uma placa de aluga-se aqui e eu estou procurando uma casa para alugar. Com o que eu falo? O que é o responsável? É comigo mesmo. Eu sou a Ana Beatriz. Tudo bem? Prazer, Robson. Prazer, Robson. Com você, então, para a gente negociar, para conhecer a casa? Seria, Robson, mas essa casa não está mais disponível para aluguel, tá? Mas eu tenho outras na mesma região, posso estar te apresentando, se quiser. A mulher é corretora. Você tem um cartãozinho? Corretora. Nossa, é corretora? Isso. Fica à vontade para eu procurar. Beleza, obrigado. Por nada. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Bom, galera, vamos pedir. Ela é corretora. Vamos lá. Bom, João, conseguimos descobrir que a mulher com quem a Daiane se encontrou várias vezes, ela realmente é corretora. Ela entregou o cartão dela, passei para a nossa equipe de produção, eles pesquisaram. Ela está olhando a casa? Também não sei. Só que qual é a ligação dessa mulher com o rapaz misterioso? E por que ela está ajudando a Daiane e esse rapaz misterioso a alugar uma casa? É. É isso que a gente vai continuar investigando, descobrindo mais informação. Nossa, isso aí está estranho. É um dos... É um das perseguições mais estranhas. Ó, próxima à tua casa, de novo. Na rua de baixo, aí, ó. Ela desce, a tal da corretora, mas o homem misterioso sai, deixam ela na rua de baixo, ela está indo para casa. Para a casa de vocês. Está esquisito demais essa história. Põe esquisito nisso. A Daiane acabou de entrar dentro da casa dela e também no horário próximo da chegada do marido. E algo muito estranho que tem na rotina dela é que ela resolveu algumas coisas na parte burocrática, entrou dentro de um cartório, nesse cartório ela estava o tempo todo com esse rapaz e novamente encontraram aquela moça, a moça que a gente conseguiu descobrir que ela é corretora. Só que eles foram até uma casa, uma casa que estava uma placa de aluga-se e na porta dessa casa, abordei a moça, essa moça aqui é corretora e ela confirmou que fechou o negócio. Ou seja, fechou o negócio com as pessoas que estavam ali com ela. Então tem algo muito estranho no jornal. Para que está alugando casa? Quem? Para que? Para que essa casa? Vamos ouvir, vamos ouvir. Ela não comentou nada contigo? Nada. Ela chegou antes de você de novo. Está chegando para o trabalho, cinco e meia da tarde. Lá vai. Esse dia eu trabalhei demais, meu Deus. Vamos ouvir vocês. De cabeça. Onde? Onde foi o seu violão? Bem cansativo. Acabei de chegar no trabalho, tive que ir lá de novo. Entendi. Terminando de fazer as coisas que tinham lá, eu estou morrendo de cabeça, estou estressada. Ela disse que chegou do trabalho. Que trabalho. Que trabalho. Está cansada, dor de cabeça, aquilo que você falou. Já vou direto para a cama, estou cansada, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio, se você quiser comer alguma coisa. Aquela distância que eu falei. Na cozinha, olha alguma coisa na geladeira, assiste TV. Ainda mandou você se virar, fazer a comida que você quiser. Torme aí no sofá, se vira. Mas isso é seis da tarde. Já falou que ia para o quarto, você fica aí na sala. Estamos começando o terceiro dia de investigação e eu já estou aqui na frente da casa. Agora eu estou entendendo o porquê. Hoje eu vou tentar descobrir mais detalhes sobre a rotina dela. Qual que é a relação dela com esse rapaz que ela encontra todo dia. Mas ainda não sei o que está acontecendo. O que é o que está acontecendo do marido? Eu vou tentar descobrir mais informações. Então eu estou aqui na frente da casa e ela saindo, a gente vai continuar indo atrás. O marido está saindo para trabalhar agora, só que a gente vai continuar aqui na frente para perseguir a Dayane. Hoje é o terceiro dia de investigação e a gente vê que o marido é bem pontual, ele sempre sai para trabalhar nesse horário e a esposa fica em casa. Vamos ver o que ela vai fazer. Vai ligar de novo? Ela gosta de acordar e ligar aí. Meu. Tudo certo para a noite, para a gente sair? O que é isso aí, a noite? Hoje eu não vou sair, não vou para canto nenhum. Vou permanecer em casa mesmo. Vou fazer as coisas que eu tenho para fazer, ajeitar algumas coisas, colocar no lugar, que ele já está desconfiado. Então hoje eu não vou sair para lugar nenhum. Bom, eu vou inventar a desculpa nem da última vez. Falar que minha mãe está doente vai ser a única desculpa que eu vou ter que dar, porque das outras ele vai não falar o que, que eu vou sair de noite. E outra eu nem posso sair arrumada, não vou maquiar nem nada, vou levar minha bolsa pronta já com a roupa. Então vai ser assim. Já sabe até as desculpas que vai dar, ó. Mesmo? É mesmo, rapaz. Rapaz. Então eu vou chamar o Uber para ficar mais fácil, já me troco dentro do carro, me maqueio para tudo. Por que as pessoas fazem isso? E a gente se encontra lá. Os vizinhos aqui é muito complicado, não dá para confiar, então não dá para me estar arrumado, porque já viu, né? Mas é isso então. A desculpa é essa mesmo. Ela disse que vai dar uma desculpa para você. Tá bom. Mas... Ah, tô falando aí. Vamos ver aí. Quero ver. Ó, aí é final da tarde. Cinco da tarde, quase. É, falta cinco minutos para cinco. Onde ela vai? Ah, rapaz. Aonde ela vai? Agora o negócio... Jô, estou na frente da casa da Daniele desde as oito horas da manhã, e hoje ela não saiu por nada. Momento nenhum ela saiu de casa. E ela está saindo agora, que já são quase dezessete horas. E é algo muito estranho, porque ela está saindo exatamente próximo do horário que o marido chega em casa. Mas eu vou persegui-la para ver até onde ela vai. Olha lá. Olha o carro. Carro de aplicativo. Esse é de aplicativo. Agora... Ai, 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 ai. Ó, se encontrou com a mulher, aquela... A corretora. Eu quero saber quem é ela. Vai ter naquela bolsa ali e tem as roupas dela. Espera aí. Para aí, para aí. Segura aí. Parou 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 aí. Cara, eu vou te contar uma coisa. É, é, é... Você vai ficar... Muito, 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 muito decepcionado. Ah, eu tenho a informação aqui, é, com a produção do programa, uma informação importante para você. É, deixa eu te explicar uma coisa, ô, 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 Felipe. Acho que até o telespectador vai ficar surpreso. As pessoas que estão nos vendo vai ficar surpreso. Vendo na televisão, vendo na internet, vendo no tablet, vendo no celular, vendo onde for. Vai ficar surpreso. É um choque para você. Como pode ser para você, mas cada cabeça a sua sentença. Cada um faz da vida o que quer. Você faz da sua vida o que quer e ela faz da vida o que quer. Mas não precisa estar casado. Ok? A transparência é tudo na vida. Felipe. Naquela porta vai entrar uma pessoa que você vai ficar em choque. Quem quer que eu diga quem é? Pode falar. É o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Existem três pessoas para entrarem ali. Enquanto a gente conversa, eu acho que é justo dizer a Daiane que você está aqui. Se ela quiser entrar, ela entra. Se não, entra os três que estão aqui também. Para você poder saber o que está acontecendo. Tem mais ali no VT. Bom, enquanto isso, você está falando de traição, está preocupado com traição. Mas pode ser outro tipo de traição também. Um casal namorando dois anos e meio. O Ricardo e a Bruna. Eles não têm filhos. Estão separados há três anos. O Ricardo traiu a namorada com uma universitária. E de que forma ele traiu a sua universitária? Aí é que é o detalhe. E como ele conheceu a sua universitária? Aí é que é outro detalhe. É uma coisa inacreditável como foi descoberto tudo e como a Bruna descobriu. E o que ela fez no dia que ela descobriu. Vocês não têm ideia. Vamos conversar aqui com o Ricardo. Ricardo, pode entrar aqui, Ricardo. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer. Sente ali, Ricardo, ali naquela poltrona. Ricardo, é o seguinte. Vocês já se preparem aí, produção. Pode ser que as três pessoas entrem mesmo, já. E já prepara três cadeiras depois, tá? É o seguinte. Ô, Ricardo. Deixa eu te fazer um comentário. Eu não estou aqui para te julgar, tá bom, companheiro? Ninguém tem esse direito. Me diga o seguinte. Você conheceu a Bruna e começou a namorar com ela já de imediato ou levou um tempo? Então, foi assim, João. Muitas decepções, né? No resto do início da vida inteira. Já teve 42 anos. E eu estava indo sempre para o cinema. Acabei conhecendo ela na fila. Você estava vendo decepções o quê? Decepções amorosas? Isso, isso. Ah, antes de você conhecer a Bruna, você teve algumas decepções amorosas? Sim, tive várias, né? Então, eu falei assim, vou procurar em outros lugares. De repente, um cinema é legal, um shopping, né? Tá. E acabei conhecendo na fila do cinema. Acabamos comprando até a poltura um ao lado do outro. Olha que coincidência. Começamos a conversar lá, acabamos nem assistindo direito o filme. E se relacionar. E aí começou o namoro? Começou o namoro. Começou o namoro. E aí você conheceu a família dela ou ela conheceu a sua família? Conheceu, conheceu. E ambas as famílias aprovavam o namoro? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu estava muito bem, entendeu? Eu com a família dela e ela com a minha família. Na verdade, eu só tinha a minha mãe no início do namoro. Como é que você conheceu essa universitária quando você namorava a Bruna? Então, João, faculdade você sabe como é, né? Você chegou sexta-feira, eu trabalhava e depois ia para a faculdade, né? Certo, certo. Então, o que acontece? Toda sexta-feira a gente ia para um bar na frente da faculdade. E essa moça estava sempre lá. Então, assim, é muito bonita, muito chamativa e tínhamos amigos em comum, entendeu? Então, começou a rolar essa amizade. Uma semana, duas, três. Aí já começou o bebê de quinta-feira, de sexta-feira. Até que um dia a gente acabou ficando, entendeu? E o que aconteceu? Isso foi postergando. Um mês, dois, três meses até o que aconteceu. Ela descobriu. Como é que ela descobriu a Bruna? Então, foi um detetive. Ela botou? Ela colocou um detetive. Ela botou um detetive atrás de você? Eu não que imaginei, eu não que imaginei. Eu estava atrás de mim, mas você nem percebe que a pessoa está... Não, você não ia ver, você não consegue perceber. E aí ela contou tudo. E aí ela terminou com você? Terminou, terminamos ali e ela acabou indo até a casa da minha mãe e falou, olha... Ela contou tudo para sua mãe? Contou até para minha mãe isso daí, entendeu? Então, aí a minha família também me recriminou e aqui ele pesou na consciência, né, João? Porque você fala que besteira. Bom, isso tem três anos. Tem três anos. Você nunca mais conseguiu esquecer a Bruna? Não. Você ama a Bruna, então? Eu amo. Conheci outras pessoas, fiz terapia, medicamento. É mesmo, cara? Sim. Ela é a mulher da sua vida? Perdi 12 quilos. Você? 12 quilos. Bastante, irmão? Bastante. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se ela está aqui. Até porque faz tanto tempo. Ela pode estar casada até, pode estar namorando. E se tiver, não vai vir aqui. Né? Então, até... Né? É uma questão até de postura lá. Ela tanto pode estar aqui, como pode estar aqui. Posso abrir a porta? Pode. Eu acho que ela não veio. Mas se você quer que eu abra a porta, eu abro. Posso? Você que sabe. Se ela não estiver aí, a decepção ainda é maior. Você que sabe. Abra ou não? Bom, João. Três anos que eu estou procurando ela. Eu acho que é melhor abrir. Posso abrir a porta? Eu quero, João. Produção, pode abrir a porta. Olha só. Você é a Bruna. Bruna. Bom dia, Bruna. Pode sentar aí. Bruna, muito prazer. Bruna, eu... Se tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que você não vinha. Porque tem três anos que isso aconteceu. Três anos. Agora você é uma mulher determinada. Você botou o detetive atrás dele na época? Coloquei, João. Você estava desconfiada mesmo? Estava. Estava desconfiada. Mas ele deu motivo? Deu. Deu. Vários? Ele mudou muito. É mesmo, né? Mudou muito. Bom, eu nem vou perguntar se você está casada, se está solteira, se está com alguém, se está vivendo aqui em São Paulo, se não está. Eu sei que a produção encontrou você. Eu já vou adiantar e falar o seguinte para o Ricardo. Ricardo, está aí a Bruna. Está na sua mão. Três anos depois. Convença ela. Se você diz que ela é a mulher da tua vida, convença ela agora. Depois ela vai nos dizer como é que anda a vida dela hoje em dia. Coloca, conversa com ela. Ricardo. Oi, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui. É bem difícil para mim. Eu te procurei. Tem três anos que eu estou te procurando. Redes sociais. Até uma amiga sua. Tentei de todas as maneiras te encontrar. Infelizmente, nada. Nenhum contato. A intenção era essa, né, Ricardo? Depois de tudo que aconteceu. Mas eu não te esqueci. Infelizmente, você deveria ter pensado antes de tudo que você fez. Foi muito difícil para mim. Você não sabe o que foi aquilo. Eu tenho que colocar um detetive atrás de você. Fala pertinho do microfone, Bruna. Eu tenho que colocar um detetive atrás de você. Foi muito difícil para mim. Muito. Eu não sei nem o que falar. Estou tão emocionado que... A gente passou tantas coisas boas. Sim. Acho que eu te ajudei. Você me ajudou bastante. Tanto na época da faculdade, quando eu entrei na empresa. Eu queria muito que você tivesse pensado isso. Antes. Antes de você fazer o que você fez. A gente tinha tantos planos juntos. A gente conversava tanto. Eu pedi tanto para você. Tantas vezes. Se você não quisesse mais. Se você não estivesse mais disposto. Bruna, me diga uma coisa. Você veio para cá. Eu achava que você não vinha. Mas já que você veio. Quero te perguntar. Você veio com uma opinião formada, né? Sim. O Ricardo ter traído ela, a Bruna. Eles eram namorados. Vão se casar. Bruna. Então diga ao Ricardo qual é a tua decisão. Olha, Ricardo. Muita coisa aconteceu nesse período. Eu tive pessoas na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Inclusive, naquele período, eu estava grávida. Eu estava grávida e não sabia. Fui saber um mês depois de tudo que aconteceu. Você estava grávida dele? Estava grávida dele, João. E a tua decisão para ele? João, não dá. Não tem como. Não? Não. Você está com alguém hoje? Não, eu não estou com ninguém. Não estou com ninguém? Não. Eu estou muito bem resolvida. Eu não estou disposta a me machucar novamente. Foi muito forte o que aconteceu. Certo. E eu não... Eu não quero. Nesse momento você não quer ninguém? Não. Não. Nem o Ricardo e nem ninguém? Nem o Ricardo e nem ninguém. Não quero. Tá bom. Eu não vou forçar nada, Bruna. Você pode ir ali com a minha produtora? Claro. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Meu sentimento mais uma vez por ter perdido o bebê, tá? Obrigada, João. Vai com Deus. Amém. E o meu sentimento pela perda da sua mãe mais uma vez, decidiu, eu acho que isso, se você tiver, falar de coração aberto, ela pode voltar pra você. Depende de você agora. Tá bom? Boa sorte. João, muito obrigado. Obrigado, eu. Vai ali, vai ali, vai ali. Bom, agora acontece o seguinte. Naquela porta... Naquela porta... Quem tá acompanhando desde o início sabe que o Felipe colocou um detetive do programa atrás da mulher dele. Então, eles namoraram dois anos, estão casados há dois meses. Dois meses. Mas ele... Só a última vez que ele teve um relacionamento íntimo bom foi na lua de mel. Depois, há um mês que ele não tem e a mulher sempre dando desculpa de várias coisas. E nós vimos algumas outras coisas aqui no vídeo que o detetive te cobriu. Três pessoas vieram aqui pra entrar, pra falar com ele. Uma também veio. Então, são quatro. Uma delas é a mulher dele. Uma delas é a tua mulher. Mas não sabia que você tava aqui. As outras três sabiam. Porque a gente convidou. Aí, entraram num acordo, ou entrava os quatro, entrava os três, ou entrava só a sua mulher. Quem você acha que vai entrar pelaquela porta? Você disse pra mim. O importante é saber a verdade. Só saber a verdade pra mim já basta. O que tá acontecendo. É isso? Exatamente. Então, você vai saber quem vai entrar pelaquela porta. Olha pra porta. Pode abrir a porta. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo. Você vai sentar ali, daí. Você vai sentar ali, daí. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Que palhaçada, hein? Você me deve umas explicações, você não acha, não? Deveria, né? Mas você veio me expor aqui pra quê? O que você ganha com isso? Você omite? O que você quer que eu saiba? Pelo amor de Deus, né? Colocasse pra vir, né? Em casa, puxar pra conversar, sentar. É você que omitiu. Aqui, você veio me expor? Que feio, que ridículo. Ridículo? Eu tenho uma responsabilidade afetiva. Palhaçada, palhaçada isso daqui. Eu não sei o que é traição. Daiane? Palhaçada. Daiane, alguém te obrigou a entrar aqui agora? Não. Não? Não. Vou te fazer a segunda pergunta. Você quer que a gente mostre o que você esconde do teu marido ou você conta pra ele? Eu conto. Conta? Ele já deve ter visto tudo, né? Conta. Não, ele não viu tudo. Ainda tem mais coisa pra ver. Não viu tudo. Você conta? Conto. Tem certeza? Absoluta. Já tô aqui, né? Fazer o quê? Então, antes dela contar, eu vou dar a mensagem de volta. Vocês vão ver o que a Daiane vai dizer. Eu não tô aqui pra julgar nem o Felipe, nem a Daiane e ninguém tem esse direito. Ela vai dizer pra ele qual é a grande verdade. Coloca aqui, Rafael, pouco antes disso, essas imagens. Eu quero que eu colocasse aqui, ó. Você viu? Chegou um carro de aplicativo. Só pra você saber, Daiane, que já tudo aqui registrado. E aí o detentivo foi seguindo você, ó. Foi seguindo. Aí você desce, você encontra que aquela moça que é a corretora, cumprimenta ela. Tá? E vocês vão andando. Parou aí! Você quer que eu continue a mostrar o que vai acontecer ou você conta pra ele? Eu conto. Então pode dizer pro teu marido que você esconde dele. Que era a verdade. Vou te contar a verdade. Eu tô com ela há um mês e meio. A gente se conhece na nossa lua de mel. E eu tô com ela. Como é que é o negócio? A moça do vídeo, eu tô com ela. Você conheceu ela onde? Na lua de mel. Na lua de mel de vocês? Isso. Você conheceu essa mulher? Sim. Eu vou dar uma mensagem de volta. Vocês precisam conversar, pelo menos agora, né? Não tem mais conversa. Não tem? Não. Acabou. O que ele fez aqui, pra mim, já deu. Foi só a deixa, né? Já é? Por que você não chegou em mim também e falou? Mudou da água pro vinho. Não, mas o que ela tá te perguntando é outra coisa. Ela tá te perguntando por que você não teve conversa de marido e mulher. Pra chegar a esse ponto de vir aqui, me expô, expô a gente, expô a nossa história. Estamos parecendo dois inimigos, né? Na verdade. Brasil, fica com Deus, saúde. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém tá livre disso. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau, Brasil. João Cléber. Cléber.